É só que recebemos um chamado agora. Luca Bassani, está aí o nosso correspondente internacional. Falta apenas uma semana para as eleições que vão definir o destino dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. O presidente Joe Biden cometeu mais uma gafe, que deixou novamente em alerta a campanha da vice-presidente e candidata Kamala Harris. Biden usou a palavra lixo, trash, ao se referir aos eleitores de Donald Trump. O nosso correspondente Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Muito boa noite, Luca Bassani. Aí são 19 horas e 45 minutos a bordo de sua vasta biblioteca na cidade de Munique, na Alemanha. Luca Bassani, será que não tem jeito de meter um esparadrapo na boca do Biden até 5 de novembro? Boa tarde, Capês, aos nossos debatedores, a todos que nos acompanham e vão nos acompanhar nessa semana histórica que prevê, que está prestes a mostrar para vocês tudo o que acontecerá na campanha eleitoral norte-americana conosco da Jovem Pan News, também em Washington, a partir do próximo domingo. Eu estando lá até a apuração na quarta-feira, quando estaremos aqui praticamente no mesmo horário analisando os resultados. Realmente foi uma semana de gafes, tanto da campanha republicana quanto da campanha democrata. Primeiramente, esse termo utilizado em inglês, garbage, para se referir a lixo, foi utilizado por um comediante na campanha do ex-presidente Donald Trump para se referir a Porto Rico, falando que é uma ilha flutuante cheia de lixo, ou seja, falando mal dos porto-riquenhos que são um estado que é como se fosse um território não incorporado, ou seja, ele pertence aos Estados Unidos, mas não é, de fato, um estado norte-americano, tem algumas certas autonomias e não vota no sistema do colégio eleitoral. Todavia, são mais de 4 milhões de porto-riquenhos que podem votar dentro dos Estados Unidos e mais de 34 milhões de latinos, de maneira geral, que também têm direito a voto e que serão uma demografia, um corte demográfico crucial para essas eleições. Donald Trump veio a público, a sua campanha a público, Perdi Desculpas, dizendo que não conhecia o texto do comediante e que valoriza a comunidade latina. Ao mesmo tempo, quando comentava esse caso, Joe Biden, em uma entrevista por videoconferência, disse que conhece vários porto-riquenhos no seu estado de Delaware, que são pessoas dignas, pessoas que contribuem para a sociedade e que o único lixo que ele vê aos seus arredores são os apoiadores de Donald Trump, ou seja, ele está se referindo diretamente a praticamente metade da população norte-americana, depois ele veio a público se desculpar, se retratar, mas nós sabemos que essas gafes de uma eleição tão acirrada podem custar caro, principalmente se nós considerarmos que as últimas pesquisas, aquela mesmo da Ipsos Reuters, mostra que a diferença que antes era de 3 pontos em vantagem para Kamala Harris, agora está apenas de 1 ponto, considerando que a margem de erro é de 2 pontos. Portanto, dentro da margem de erro, Trump poderia estar na frente, assim como Kamala Harris poderia também estar à frente, assim como diz a pesquisa. Nós sempre deixamos claro aqui que o voto popular significa pouco, já que há exemplos na história em que o presidente eleito não teve o maior número de votos, o mais recente foi a Hillary Clinton, em 2016, 3 milhões de votos a mais, mas não ganhou no sistema do colégio eleitoral e naquela altura ela tinha 2 pontos de vantagem nas pesquisas em relação a Donald Trump e, mesmo assim, não conseguiu vencer no sistema de colégio eleitoral. Por isso, pode ser uma preocupação para a campanha democrata, já que essa diferença está apenas de 1 ponto e naqueles estados-chave que nós sempre falamos aqui, KP, 7 estados, a diferença entre os dois também está dentro da margem de erro, seja no Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Então, serão 7 estados-chave para a gente acompanhar aqui. Durante a programação das eleições, teremos o mapa para mostrar tudo para vocês, explicando em detalhe o sistema de votos americano e também quais serão as análises feitas com a eleição de Kamala Harris, primeira mulher presidente dos Estados Unidos, ou com a reeleição, não de maneira direta, mas o retorno à Casa Branca de Donald Trump, outro presidente que foi controverso em seu mandato, mas que tem muitos apoiadores, seja nos Estados Unidos e todo mundo, e é uma figura divisiva, que sempre exalta os ânimos, sejam as pessoas que amam ou odeiam, sempre alguém tem alguma coisa a falar de Donald Trump, por isso estaremos de olho nesta cobertura, de olho nessas eleições, de maneira muito próxima lá em Washington, D.C. Luca Bassani, claro que essa diferença, a meu ver, mesmo que exista margem de erros, essa diferença de um ponto percentual, no meu entender, é um ponto percentual a favor de Kamala. Ele está um pouco à frente de Donald Trump, no cúmputo geral, se fosse uma eleição que valesse voto a voto. Mas como você muito bem colocou, o Donald Trump, que estava a 3 milhões de votos, no geral, no cúmputo geral, atrás da Hillary Clinton, conquistou o voto no maior número de estados, teve mais delegados do que a Hillary. Portanto, essa diferença de apenas um ponto percentual deve refletir uma vantagem ainda maior de Donald Trump a princípio, nestes estados, e que votam os 570 delegados que vão decidir a eleição dos Estados Unidos. Queria ver se você concorda comigo, porque Califórnia e Nova York são estados muito populosos, principalmente a Califórnia, e ali tem uma larga vantagem a Kamala Harris. Então, isso não significa que ela estará na frente. Está na frente quem tem o maior número de estados, o maior número de delegados. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Alguns especialistas, que eu andei em pesquisar, especialistas mesmo, não são aqueles especialistas metidos, percorreram aí os Estados Unidos, vários estados do centro, do centro-oeste, e aqui do centro para o leste também. E entrevistaram pessoas, trabalhadores comuns, cabeleireiras, operários, motoristas profissionais, é quem trabalha no terceiro setor, enfim. E essas pessoas disseram, para mim, o que importa é a economia. Se a economia começar a importar cada vez mais, e parece que é isso que decide uma eleição quase sempre, o eleitor vê Donald Trump como alguém mais capaz do que Kamala Harris para resolver os problemas e desafios econômicos. Por que, então, que o eleitor está tendo esta visão de que a economia americana não vai bem e que o Donald Trump, claro, tem mais experiência do que a Kamala Harris? Qual é essa percepção de que a economia não está bem por parte do eleitor americano e que pode influenciar decisivamente a eleição nessa reta final? Duas questões levantadas por você, Capês, que são fundamentais. Primeiro delas em relação à quantidade de votos em determinado estado, refletir nessa pesquisa e, de fato, não refletir em quem vai ser o vencedor. Como você bem colocou, a Califórnia é o estado mais populoso, tem 54 votos dentre os 538 do sistema de colégio eleitoral. É uma margem significativa, mas não interessa se o vencedor vai ter 50,1% dos votos ou 99% dos votos. Ele leva todos os delegados. É o sistema de winner takes it all. O vencedor leva tudo. E esse sistema é seguido em 48 dos 50 estados. Portanto, é a grande maioria dos Estados Unidos seguindo esse sistema de... O vencedor daquele determinado estado leva todos os delegados e, por isso mesmo, essa diferença, às vezes, de 10 mil votos, 30 mil votos que tem na Pensilvânia, na Geórgia, são cruciais nesses estados chamados pendulares, que algumas eleições tendem para o lado democrata e outras tendem para o lado republicano. Em relação à economia, você colocou muito bem que é uma preocupação crescente dos americanos e essa mesma pesquisa da Reuters Ipsos revela que cerca de 26, 27% dos americanos acreditam que a economia é o ponto crucial, é a questão mais importante dessas eleições e que mais aflige a vida dos americanos. O presidente Joe Biden tem números econômicos bons para entregar para o seu sucessor, pelo menos na teoria. Por isso mesmo, a gente vê que o PIB tem crescido, o desemprego está baixo e a inflação, teoricamente, no geral, está controlada. Mas se nós olharmos o setor de serviços e a alimentação, principalmente, a inflação está muito acima. Então, os aluguéis muito caros e os alimentos muito caros. Esses são dois itens que, sejam os pobres, sejam os ricos, precisam utilizar. Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa se alimentar. E, exatamente, as pessoas com 100 dólares sabiam quanto de um carrinho ela conseguia encher no supermercado e quanto ela consegue encher hoje. Essa é a percepção negativa da economia de Joe Biden, que temos exatamente uma dificuldade para as pessoas comprarem os itens básicos e viverem como viviam, talvez, nos anos de Donald Trump, antes da pandemia ou até mesmo durante a era Obama, comparando sempre com a vida anteriormente. E, portanto, Donald Trump, para mais de 45% dessas pessoas, se mostra mais confiável na questão econômica do que Kamala Harris, que aí, na faixa dos 36%, 38%, se mostra prioritária nesta área. Mas, de fato, a gente fala aqui de política externa, fala sobre imigração, são questões também relevantes, mas nunca chegam à importância que tem a economia para os eleitores que pensam, obviamente, na sua própria realidade, na sua própria família, antes de fazer um voto tão importante como esse. Vou lembrar aqui com você, nas eleições de novembro de 1992, o pai do George Bush, que já vinha para a reeleição, George Bush pai, era um herói mundial. Ele havia libertado o Kuwait das garras do ditador Saddam Hussein. Era um líder mundial ultraprestigiado. E aí havia um incipiente governador do Arkansas, que queria disputar com ele a eleição para presidente da República, que era o Bill Clinton. E aí, então, o coordenador político da campanha do Clinton disse That's the economy, stupid! Ou seja, é a economia que vai decidir essa eleição e não o cenário internacional. E aí, eles criaram aquele log, dizendo o seguinte, terminada a guerra do Golfo, Saddam Hussein ainda mantém seu emprego. E você, tem o seu? E o Clinton derrotou o George Bush. A economia, sem dúvida alguma, terá um papel decisivo nesta eleição. E aí eu sou mais a experiência do Donald Trump para a tristeza do Leandro Ferreira, que é torcedor de carteirinha da Câmara Harris. Mas o Sérgio Zagarino quer fazer uma rápida pergunta a você, Luca. Oi, Luca, Zagarino aqui falando, tudo bem? Luca, eu estava dando uma olhada nas projeções e me chamou a atenção, eu queria ouvir teus comentários, porque no estado da Califórnia e no estado de Nova York, que são dois grandes colégios, está muito mais consolidada a vitória aí da Kamala. O que o Trump tem feito para conseguir reverter esse cenário? Olha, Zagarino, primeiramente, boa tarde a você. Realmente, são questões eleitorais que já são dadas como vencidas, como passadas. O que diz respeito à Califórnia, ao estado de Washington, ao estado de Oregon, todos esses que ficam na costa oeste americana, no estado de Nova York, New Jersey, estados que têm uma população muito jovem, população urbana, muitos imigrantes, os democratas sabem que, historicamente, sempre venceram por lá, desde a década de 80, desde a última eleição que participou Ronald Reagan, perdão, os republicanos não vencem na Califórnia. Então, eles sabem que não se esforçam muito para tentar vencer nesses locais e que os 54 votos do Colégio Eleitoral da Califórnia, os 29, 28 de Nova York, já estão na conta dos democratas. Da mesma maneira, estados como Kansas, como Montana, como Kentucky, que são mais rurais, mais conservadores, já estão também automaticamente na conta dos republicanos e os democratas nem se esforçam para reverter esse cenário. Nós sabemos que há uma mudança demográfica expressiva nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Flórida, no estado do Texas. nós vemos muitas pessoas deixando a Califórnia indo para o Texas, por exemplo, que tem mostrado que os democratas têm crescido neste estado tão poderoso, tão populoso também, mas que ainda não é o suficiente para ultrapassar a margem republicana que eles têm no estado do Texas. Exatamente por isso que essas mudanças demográficas são acompanhadas pelos líderes partidários, mas nessa eleição de 2024, sem pensar daqui 20, daqui 30 anos, olhando este cenário que temos agora, faltando seis dias para as eleições, são sete estados que decidem essa eleição. Arizona e Nevada na margem oeste, Arizona fazendo fronteira com o México, onde as questões migratórias são muito importantes para a população. O estado de Nevada, que também tem uma certa influência da Califórnia por fazer divisa, mas também recebe muitos imigrantes e essa é uma preocupação deles. A Georgia é um estado com constantes mudanças demográficas e onde a população negra também é muito expressiva. Então, essas questões relacionadas ao racismo dentro dos Estados Unidos, a violência policial, acabam sendo determinantes para a eleição ou de um republicano ou de um democrata, enquanto que na parte mais ao norte, o meio oeste americano, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são estados majoritariamente brancos, de americanos descendentes de europeus, mas uma população de pessoas que vivem nos subúrbios das cidades muito grandes, pessoas que perderam o poder de compra, perderam muitas vezes seus empregos por conta da digitalização, do aumento das indústrias indo para o setor da internet, digital. Então, tem uma preocupação de observar como era a sua vida na década de 80 e 90 e como ela é hoje e, portanto, acabam sempre optando por uma mudança. E exatamente essas sete localidades, acho que eu esqueci de mencionar a Carolina do Norte, que é um cenário parecido com a Georgia, que vão decidir as eleições e que podem fazer as diversas combinações para que o próximo presidente chegue a 270 votos dos 538 delegados e possa, então, ser imporçado no próximo dia 20 de janeiro de 2025. Então, veja bem, Leandro Ferreira, nós estamos voltando daqui a pouco com o Louca Bassani. A questão ali é a seguinte, dentre esses estados aí, que são os swing states que ele colocou, acredito que a Pensilvânia é o estado que elege o maior número de delegados dentre todos estes. E são 19 delegados, Leandro Ferreira, muito obrigado, 19 delegados que é decisivo para as eleições. Então, provavelmente, no estado natal de Joe Biden, hoje parece que ele não é muito bem quisto, é que vão ser decididas as eleições dos Estados Unidos, com 19 delegados. Agora, eu queria perguntar a você, Leandro Ferreira, qual é a consequência para o mundo? Vamos tentar fazer agora uma análise global. Donald Trump. Para o Oriente Médio, Donald Trump será muito mais pró-Israel do que Kamala Harris, que inclusive já disse que estaria ao lado do povo palestino, que está na faixa de Gaza. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista da guerra da Ucrânia com Rússia, não que vai ter mudanças significativas, mas o Trump é amigo do Vladimir Putin. Isso pode também levar a uma estabilização, a uma retração do Irã, uma estabilização ali do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, uma certa normalização com a Rússia. Não digo imediata, mas com maior chance do que a Kamala, que vai prosseguir com a mesma linha de administração do Joe Biden. Só que, com relação à China, há um risco de uma intensificação das tensões econômicas com taxas tarifárias e medidas protecionistas. Eu queria que você fizesse, de maneira direta, porque o nosso eleitor, o nosso telespectador, não gosta de coisas muito... É que fica falando muito. Tem que ter começo, meio e fim. Começa a enrolar muito, porque ele fala, para de enrolar, fala direito aqui. E você é um cara, professor, você tem essa didática. Qual a consequência para o mundo? Donald Trump ou Kamala Harris? Olha, Capês, eu acho que a primeira consequência para o mundo, no caso da Kamala Harris, é continuar do jeito que está nessa trajetória. Então estamos perdidos. Horrível. Não, desculpa. Não vamos cortar o Leandro. Por exemplo, se você olhar para a situação do Estado de Israel, hoje ele é 100%, essa guerra é 100% financiada pelos Estados Unidos e vai continuar sendo assim com a Kamala Harris. Talvez o Trump coloque 120% a mais de orçamento na guerra. Mas, então, do ponto de vista da Kamala Harris, é mantendo como está. Do ponto de vista do Trump, tem duas consequências possíveis. Uma é na economia. E o Trump faz campanha com medidas protecionistas debaixo do braço. Ele defende mais tarifa à importação, ele defende mais incentivo à indústria dos Estados Unidos, ele defende corte de impostos nos Estados Unidos, especialmente para os mais ricos, que supostamente vão usar isso para fazer investimentos. Isso significa concentrar a economia nos Estados Unidos ainda mais. Isso significa, portanto, que para o resto do mundo vai ter um custo fazer negócio com os Estados Unidos ou, então, sair e reorganizar as cadeias logísticas. Portanto, o resto do mundo vai ter mais inflação com o Trump. Talvez os Estados Unidos tenham menos, mas o Trump vai ter mais. E o outro é a maluquice da direita, que acha que o modelo a se seguir partidário e político é o Trump. Estão aí os Orbãs da vida, os Bolsonaros, que vão se inspirar nisso e tentar repetir a dose em seus países. Meu querido Luca Bassani, você está aí conosco de volta. Eu lhe faço rapidamente a última pergunta desse bloco. Peço que você também, que você nunca fique em cima do muro e vai direto no ponto. Qual a consequência para... Dois pontos. Letra A, guerra Rússia-Ucrânia. Letra B, guerra do Oriente Médio. Letra C, China. E letra D, BRICS, da eleição de Donald Trump. Bom, vamos seguir a ordem alfabética. Letra A, relação à Ucrânia. Vai jogar a responsabilidade toda do financiamento da guerra no colo dos europeus, que não têm a mesma quantidade de dinheiro e recursos para ajudar os ucranianos, o que obrigaria, ao médio prazo, eu acredito, o presidente Selensky a concordar com algum tipo de acordo, porque ele sabe que, se não fizer isso, pode perder mais territórios. A manutenção de um governo democrata significa a guerra seguindo por mais muitos anos. Não sabemos quantas mais pessoas poderiam morrer ou qual seria o destino dessa guerra. Em relação ao Oriente Médio, uma fala cada vez mais dura contra o Irã, um apoio cada vez mais fácil, mais aberto ao governo de Israel, no caso da vitória de Donald Trump, que foi um dos presidentes mais próximos de Benjamin Netanyahu. O próprio Netanyahu fala disso, o que pode ser muito preocupante para uma guerra generalizada, tendo o Irã também como um exército principal nessa parte do mundo. Em relação à China, acho que Trump já deixou claro que vai voltar as tarifas dos produtos chineses ao mesmo patamar que estava no seu governo, se bem que Joe Biden manteve muitas dessas medidas feitas por Trump, vale a gente ressaltar, mas essa guerra comercial com os chineses vai também se intensificar, e as questões de Taiwan podem ser determinantes neste momento para os chineses decidirem se vão partir para uma anexação militar ou não. E por fim, em relação aos BRICS, eu acredito que com Donald Trump nós teríamos pelo menos uma tentativa de volta do protagonismo dos americanos em relação à sua economia, não ficando mais de maneira periférica ou falando tão baixo quanto falou Joe Biden, ao mesmo tempo que eu acho que eles vão acabar vendo os BRICS como um bloco irrelevante. Não acho que os BRICS são irrelevantes, acho que economicamente o que representam, como tem crescido, é importante. A gente pode discutir se são países democráticos ou não, mas o aspecto econômico, demográfico, acho que são relevantes, não merecem o desprezo total dos Estados Unidos, mas se acabarão tendo esse desprezo caso Donald Trump seja eleito. No caso de Kamala Harris, muito provavelmente as políticas externas serão mantidas como estão agora com o Joe Biden, mas na questão interna, nas questões identitárias, nas questões de gênero, do aborto, muitas serão revistas por Kamala Harris ser consideravelmente mais progressista, mais de esquerda, mais liberal do que Joe Biden, que ocupa o cargo hoje. Muito bem, Luque. Acho que tem mais uma consequência, que o movimento woke pode voltar a ser o movimento sleep. Pode dormir. Muito obrigado, meu querido Luca Bassani.